Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher gosta de ficar bonita. 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 Ele é o Senhor, sobre todo nome exaltado Ele é o Senhor, Ele vem, Ele vem Ele é o Senhor, sobre todo nome exaltado Ele é o Senhor, Ele vem, Ele vem E para você que está fazendo aniversário hoje Seu presente está no vídeo É o Salmo 4, versículo 8 Em paz me deito e logo adormeço Porque o Senhor Jesus é aquele que nos faz viver em segurança Felicidades! A gente volta já já depois do intervalo Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais, mais de Deus pra mim